Música 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 Esse chinelo é um miserável, rapaz Música 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 Amém. . 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 Amém. 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 Pois é, pessoal. Zero a zero ainda. Pelada de Jardim Prazeres. Nesta quinta. Com os veteranos. O jogo está bonito, mas está saindo. Vamos lá. Começou agora. Primeiro tenta ainda. Eita, bicho. Tô naquela bala. Puxa. Nossa. Tô naquela bala ali. Puxa. 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 Eita. Eita!